E se eu não sei o... ó Vou bater nela Vocês não tem pra que tá brigando por causa disso Salve família, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no canal da Mãezinha Raíssa Oliveira Oficial e já digo logo Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí Deixa seu like, trampinha Comenta qual é o conteúdo que vocês querem que a Mãezinha traga pra vocês O vídeo de hoje é o seguinte, gente Vou fazer uma trollagem, isso mesmo Trollagem, porque cheguei aqui em São Paulo Entendeu? Nunca mais fiz trollagem No meu canal, tá parada, aproveita aqui A Nath tá aqui, Larissa também Então vou descontar, vou fazer trollagem Que ela me trollou no canal dela O último vídeo do canal dela foi uma trollagem Que ela me trollou aqui Então nada mais justo do que a rainha da trollagem Voltar, né? E voltei com tudo Vai ser trollagem pesada daquele jeito Inclusive, vou pedir muito pra vocês Deixarem ideia de trollagem aí Porque minha mente sozinha, né? Não vai trabalhar assim não Eu gosto quando vocês me mandam ideias Que aí aproveitar que a Nath tá aqui, né? Aí já dá pra trollar as duas Trollar uma Vou inventando E é o seguinte Hoje é em plena sextou Sextou vai ter trollagemzinha Aproveitar que a Larissa foi no mercado E eu vou fazer uma trollagem Vamos fazer uma trollagem com a Larissa e a Nathália Vai ser o seguinte, né, gente? Eu tô... Vocês sabem que eu tô com muita criatividade Não, né? Aproveitar aí que vocês não tão me ajudando Tão deixando ideias aí no canal Já deixe ideias de vídeo Porque a minha irmã diz sempre Ela vai chegar e vai ver a gente fazendo alguma coisa aqui, né? Vem aí uma coisa muito forte Tô com medo, véi Se ela me bater? Ah, não Eu não vou deixar ela de bater, não Não, ela é agressiva comigo, véi Ela é ciumenta Nossa, eu tô com medo, véi Eu não vou deixar ela de bater, não Vai entrar na frente Vou deixar só ela bem ali no cantinho, gente No lugar que ela não possa ver A gente fica deitada aí, normal, sentada, tá ligado? Esperando ela chegar Quando ela chegar, vamos ver o que é que vai rolar O surto dela Acho que ela já vai pensar logo que é trolagem Porque é, obviamente, não é viado Mas se ela não ver o celular Aí vai ser melhor Por isso que eu tenho que deixar o celular de um lugarzinho Eu sou uma ótima amiga Ela confia muito em mim Mas será que ela vai ver? Você acha? Do jeito que ela ciumenta, né? Ela pode esperar tudo Com o ciúme dela Ela vai jogar você daqui, gente Deixa eu até... Ah, tá chovendo mais, não É isso, gente Então vamos ver no que vai dar Não sei, Zé, Zé Tá melhor Aqui em São Paulo o tempo é assim Chove e para, chove e para Chove e para E eu vou começar a gravar logo, né? Aproveitar que ela não chegou ainda Mas daqui dá pra ver se ela vai chegar ou não Essa entradinha aqui Tô com medo, velho Nossa sensação Acho que ela vai me bater Sem calor Você é uma joia rara dela aqui Que tá no potinho dela Se alguém mexer, fodeu Tô com medo, mano Sem calor Acho que ela vai me bater Gente, deixa aí dentro Pra coitada também fazer, né? Com a gente, né? Com a coitinha de mim Mas não vai fazer nada não Vou botar o celular aqui, gente Num lugar que ela não veja Dá pra botar atrás da televisão Só a pontinha dele Ela vai ficar de coxinha, viu? Ah, de coxinha! Ah, não, véi Não E você, como é que tá? Tá namorando? Tá solteira? Tô solteira, infelizmente, gente Gente, solteira como assim? Olha... Calma aí, deixa eu ter que me arrumar, né? Pode ser uma... Essa coisinha aqui linda Solteira Carioca, hein? Carioca! Que que vocês mais querem, mano? Mas o que? Fala! Vou casar a Natália, gente Só pode sair daqui casada É, porque não aguento mais ficar de vela aqui, mano Ó Olha o apartamento Elas duas se agarrando E eu assim, ó Alguém? Alguém quer vir aqui pro meu pé Pra fazer... Até parece, viu? Mas ela é difícil, gente É difícil Por isso que tá solteira, né? Tem que mandar um... É tanto difícil Mas tem que ser de preferência na carioca também, né? Porque como é que vai ser uma paulista? É Como que... A paulista vai tá aqui ou no Rio? Como que a gente vai dar aqueles pegos? Eu tenho umas fãs aqui que são carioca Vou mandar o currículo Eita, porra! Vou botar o celular aqui, gente Vamos começar, vamos começar Tá Tá É porque eu botei naquela angula, tá ligado? Ah, aqui Vai ficar como? Eu acho que ela... Meu Deus, velho Ela é assim, ó Eu acho que eu apanho Não faz aqui Não, tá mó frio Eu vim pra casa e tá rindo Eu tô com beta não, né? Bom, só tem essa aqui Mentira, amor Só tem essa Ó, tá atrás de você Aquela ali sai muito pelo Tem outra na sua cama, amor Tem outra, não tem a nossa cometa Vem pra cá, amor Tá feio Vem pra cá, amor Comprou as coisas na minha casa? Não Vamos ver Ó o bichado Vai pra cá Tá assim por quê? Vem pra cá, velho Eu tô cansada Você tava escoradinho Que você tava dando sentadinha juntinha? Ah, tá frio Fecha a janela? Continua feio Você não tá com frio, ó? Não, tô de regata Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tô entendendo não O quê? Tá juntinha? Mó, tá com o meu sol Mó, você tá deitada juntinha Ué Deixa eu mostrar o presente só Menina Onde é o presente só? Oxe, só tem esse o presente só aqui Vou fazer o quê? E aí, Sam? Hã? Sim, qual o problema? Só porque tá com o meu presente só Você não confia em mim, não? Eu confia em mim Fica deitadinha juntinha E aí? Com ela, minha amiga, também não pode Fica deitadinha juntinha com as suas minas Nem me dá Mó, ó Você sabe que eu tenho maldade com o Natália, né? Oxe, minha maldade é com você E você não confirme, não? Não Não, ali um pouco de amizade Tu não confirme Não Mó, só porque você é traumatizada Porque suas amigas botaram daí você E aí ela não vai fazer isso também, não Não sei Oxe Não, não vai Nossa, parou de graça, velho O que foi? O que foi? Por que ela tá olhada assim? Mô, com mais uma lençol Por que tá olhada assim? Só porque tava com mais uma lençol Vai pra cá E aí, por que não pega? Por que tava mais sócio? Esse aqui Eu vou sair daqui Cadê uma besteira de um lençol agora? Não, você tava juntinha Que juntinha, menina? Tava só com mais uma lençol Ela já pegou a solsona aqui Ela tava deitada no C Não tava, amor Tava só assim, encostadinha só Pô, cara, o que que tem? Na minha casa, na nossa casa O que que tem? Que besteira, amor Ela é sua amiga Quantas vezes você não ficava assim? Assim o quê? Com quem? Quer que eu falo mesmo o nome? Você sabe Eu trouxe aqui pra casa Minha amiga Fiquei assim quase no São Paulo Nossa É só com um lençol E não tem outro lençol? Você é dona da casa, minha Tem vários lençol Mas você tava juntinha com ela Não, já pegou o lençol Ela tava juntinha Tava Nossa, mano Você nem tem cara de pau de mentir Não era pra ver a cara Tava deitada aqui Em cima do peito dela aqui Que peito, amor Tava deitada aqui Tava escuradinho no ombro Não, aqui Só botou o que? Liga aqui Eu tava assim, ó Não, eu tava assim, pô Não, não E o que é isso? Ela é sua amiga Ela é sua amiga Manda-se Ela tem maldade Ela é sapatão Quem tem maldade? Mulher de amiga pra mim é homem Nossa Que mentira do caralho Não tem, amor Lógica não Você fica assim não Vem pra cá pra gente Eu vou ficar assim Quato, Casimina Você não tá solteira, mãe Ela tá solteira, amor Sei lá Com as freguete dela, e aí? Pelo amor de Deus E aí? Vai ficar como? Vai ficar como? Dá nada Se tu for amiga dela também Ah, eu vou ficar assim Então ela tá Pô, pra você Eu nem tô assim Eu nem tô assim Tu tava muito falar Que tava assim Mô, tava encostada só, Pita Aí eu tava assim, né? Eu tava assim no sofá Só isso, cara Eu tava muito falar Que ela não deitada no meu Mas que ela tá quentinha Eu sei que ela é quente Tá indo Pita, é porque você tá viajando Não tô viajando, amor Fui no mercado Fica aí Deitadinha no lobby Tu acha que eu vou vim? Deitadinha no lobby Tu acha que eu vou vim do Rio de Janeiro Pra tua casa? Cadê a câmera? Hum? Cadê? Que câmera? Tá filmando Tá ficando maluca já, hein? Tô apurreto Tá ficando maluca já, hein? Fá pro reto Foda-se Mô, você tem que entender Que você tem que confiar na gente Que não é nada demais, não Que a gente tava fazendo, não Você acha que eu ia fazer alguma coisa aqui Com sua amiga? Que você não confia em mim Nesse tempo todo Se você tá comigo Eu confio em você Mas não confio em ela Aí, ó Eu sou cuzona Eu abro a porta da minha casa E você deita com a minha mina Corre a brisa Corre a brisa Caraca, eu tô ficando bolada Corre a brisa Tô ficando bolada Eu abro a porta da minha casa Dia é seu Eu te dou comida Eu te dou teto E ainda você deita no colo da minha mina Eu tava deitada no colo Tô acabou de falar que ela tava deitada ali Eu tava deitada aqui, ó Aqui Eu só encostei aqui Só, mano Quer dizer que a pessoa não pode encostar mais em mim Não É intocável Eu sou intocável Ah, eu vou ficar assim Deitada nas minas assim, ó Mô, ela não tava deitada assim, não Me manda a coberta Vamos saber o que que tá falando aqui embaixo Dá assim Ela tá falando o que, irmãos? Aí você acha Eu sei Dedinho Eu sei Claro que não, né? Você tá molhada Não acredito não, velho Não, a gente tá zoando Eu tô tentando entrar na vibe Eu vou tapar aqui Ver você tá molhada, amor Então eu tô com raio de você agora Eu tô com raio de você agora Eu tô com raio de mim, é sério Eu confio em você, amor Mas qual é a lógica, amor? Não tem, amor Pra que você ficar assim Eu vou ficar assim com a amiga Da... Amor, eu não ligo Vou ficar, amor Ficar assim Nossa, ela já fez isso com você Quem? Quando eu tava com você Tava Assim, deitada? Tava Embalha da coberta? Tava Quando? Na mansão Nossa, nada pra lanção Não importa, amor Mas eu deixava Porque não tinha problema Sim, foi bem no começo Quem que era, amiga? Não vou falar Você sabe muito bem quem é Não precisa Sei não Então tá bom Só sei que você... O... 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 Você tem que confiar na gente, hein Você falou que confiava em mim Que eu era a única amiga Ai, eu chego em casa E você tá deixando no peito Pra não dar a mina Que peito Você tá ficando maluca Tu acabou de falar Que você tava assim, amor Que peito Que? Tá cega? Amor Eu sou encorchada aqui no ombro Eu não tava nem por cima Mano, tava assim, velho Tá ficando maluca Tava assim, mano Tá ficando maluca Eu ri Tava assim Tá precisando do remedinho, hein Fio no seu Ó Vou bater nela Vocês não tem pra que Tá brigando por causa disso Porque você tava pirando, amor Você tava com... Já tá seu ciúme diatal, aí Mô Por quê, vida? Não confia, não, é No que você tem, não E na sua amiga, não, é Não Oxi A Natalia Não confia em mim Que você tem Então eu vou embora, pô Tu fala uma coisa Confia em mim Mas eu tô deixando aqui, mano Vai abrir você Tá ficando na coberta Tá ficando no ombro Foda-se Foda-se Por que que tá deixando o ombro? Por que que não deita lá? A coberta tava queimando Por que que não deita lá? Por que que tem que deitar lá? Tá até o outro, cara Foda-se Esquenta uma água Toma Não sei Faz alguma coisa O cara vai encostar nela Porque ela tá quente Aí eu quero dizer Que se ela for minha amiga Eu não posso fazer isso aqui nela Só porque ela é sapatão Agora eu tenho culpa Você vai ficar gado com ela Se você fosse da menina Que não fosse sapatão Você não ia ficar assim Primeiro que você nem ia ficar assim Tipo a Julia Ela fica em mim sim Às vezes Poxa Eu não tenho maldade Você sabe que é a única mulher Que eu tenho maldade Ai, Deus Dá paciência Dá paciência pra mim Por favor, pai Tô aguentando mais não, pai É muita coisa na minha cabeça, pai Que muita coisa, Larissa Só tava encostando no ombro dela Ela faz uma tempestade Um copo d'água Meu, muita coisa Pai, pai, pai Tô falando com o meu senhor Ah, viu, senhor Deixa eu falar com ele Pelo menos ele me entende Esse pai Ele tá bem falando Não, você tá certa, Larissa Tá tendo razão Você não tá certa Se eu tivesse com uma mina assim Mô, eu deitava no sofá Se fosse lá no mercado Coisa que você não... Não vou deixar você no mercado sozinha Tá, você foi no mercado Lá, comprou os babui Ou eu vou ficar aqui com a mina Aí ela deita aqui no meu ombro De boa Deita aqui no meu ombro Deita aqui no meu ombro Ah, você ia chegar aí, pai Ah, você ia chegar em casa O que você ia falar? Você tem maldade O que você ia falar? É diferente O que você ia falar? O que você ia falar? O que você ia falar? Mô, entenda Você pega mulher Fale Não É a mesma coisa Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Você me velha, moço Mulher Que uma mulher Normal tá deitada pra mim Que eu não tenho outra ação Foda-se, mô Não gosto Sabe, eu não gosto Pronto, tá bom Não vai acontecer mais Mas não tem pra que Essa tempestade no corpo dela, não E você Vai continuar de graça? Quer que eu vá embora? Não, parceiro Eu quero que você Explique essa situação Eu já falei Eu já tava encostada No braço dela, mano Não quer que eu fique aqui Tá, eu vou embora E é isso, acabou O óculos Ai, que drama Aham, você que tá ficando maluca Parceiro, olha o tamanho Do sofá, parceiro Você vai deitar logo em cima dela Eu tava em cima dela? Tava Você tava em cima dela É maluca Cima dela Não sei se você tá Prestando um óculos Não sei se você tá De um remédio Não, é sério Um psiquiatra É necessário Tá fazendo a minha cabeça Tá fazendo a minha cabeça O que foi, irmão? Ela só deu perto do meu peito Mas não tem nada mais Quê? 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 Ela só deu perto do meu peito Mas não não Aí, irmão Qual é a brisa, mano? Você vai no mercado Ou tá deixando a minha Deitar aqui em cima de mim? Cadê seus... Pô E aí? Fale pra aí O que aconteceu Falou o quê? Não resistiu Teve que gravar uma frase Não existiu Não existiu Não existiu Não Não existiu E aí? O que é isso?